Esse Carlos não tem mesmo mais jeito, só vive criando confusão. Seu Gonçalves não bota ele pra fora da pensão porque é seu tio e seu padrinho. A Clara precisa abrir os olhos com esse sujeito, hein? Quem? A filha do seu Gonçalves? É. Pois sim, ela nem dá bola pra ele. É? Essa garota só vive pensando em dança. É. Ó, Parício, que interesse é esse pela Clara, hein? Não, não é nada, eu perguntei só pra perguntar. De cuidado, hein? Olha que cheio que desperdício, hein? Frivolidade, teu nome é mulher. A mulher é a maior desgraça na vida de um homem, senhor. Pois então, eu quero ser desgraçado o resto da vida.